A minha especialidade é matar. A violência bolsonarista chegou a níveis alarmantes. Eles invadem igrejas, agridem padres, criam caos em lugares sagrados. Matam por causa da política, matam por nada. Roberto Jefferson, um dos principais aliados de Bolsonaro e condenado por corrupção, atirou na Polícia Federal. Precisamos acabar com o ódio e a violência. O Brasil precisa de paz. Bolsonaro, nunca mais. Bolsonaro, nunca mais.